Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês com um tema totalmente diferente do que eu já estou acostumada a gravar, certo? Eu sempre falo sobre maquiagem, sobre algumas dicas, mas hoje não. Hoje eu vim pra poder falar pra vocês sobre neném, sobre criança. Porque pra quem não sabe, eu tenho uma filha, ela tem um ano e três meses, e eu vou falar quais produtos eu uso no tratamento diário com ela, tá bom? Vamos lá, vamos começar pro vídeo ficar bem curtido. Primeiro, qual shampoo e condicionador eu uso com ela? Por quê? Sim, gente, é bom usar condicionador no cabelo da criança, porque ele é muito fininho. Então, geralmente, como o shampoo é pra limpar, não no caso dela, né? Quando ela era recém-nascida, eu só usava o shampoo, porque não precisava, porque também ela era careca. Ela demorou pra ter cabelo nela, tadinha, ela era super careca. Então, eu comecei a usar condicionador depois que o cabelo dela começou a crescer, que foi há pouco tempo. Então, antigamente, eu usava um shampoo que ele deixava o cabelo dela extremamente ressecado, e ele prometia que não teria ardência nos olhos dela, mas sim, ardia o olho dela. Ela chorava, ela ficava com medo de tomar banho, e do shampoo cair no olhinho dela, e ela chorava isso com o quê? Um aninho de idade já. Então, assim, ela pegou trauma de banho por causa do bendito shampoo que um dia escorreu no olho dela, e que prometia que não teria lágrimas, e sim, ardeu o olho dela, ardeu os meus olhos, porque eu também experimentei, e deixou o meu cabelo também super ressecado. Tipo, eu falei, nossa, e faz isso com o meu cabelo, imagina com o dela, que é bem mais delicado, né? Mas vamos lá. Eu uso o condicionador de shampoo do Snoopy. Gente, essa linha do Snoopy é muito, muito antiga, pelo menos que eu me lembre, eu não sei se mudou de empresa, se era outro nome, mas sempre foi embalagens menores, assim, ó, e ele deu resultado excelente no cabelinho dela. O cabelo dela tá macio, tá cheiroso, e realmente não dá essa ardência nos olhos, porque às vezes a gente lavando realmente cai, e não dava essa ardência nos olhos dela. Então, eu indico o shampoo e condicionador do Snoopy. Aqui eu não sei dizer, porque não tem o nome da empresa, pelo menos eu não achei. Então, é Snoopy. Snoopy, vocês vão ver, várias linhas, geralmente eles fazem pequenininhos, ó. Não tem embalagem grandona, é sempre embalagem menor. E o preço, se você for comprar dos pequenos, vai sair o mesmo valor daqueles grandões lá, que não resolve nada no cabelo da criança. A minha segunda dica são duas diferentes. É o sabonete. Eu uso o sabonete Mamãe Bebê da Natura, que é esse aqui, e eu uso o sabonete da Dove. Esse da Mamãe Bebê eu comprei na promoção, que vinha junto com a embalagenzinha. Ele vinha junto. Então, saiu mais barato. Só que ele é mais caro do que o Dove. Óbvio, né? Natura é mais caro. Mas o do Dove deixa a pele dela muito cheirosa, muito macia. Eu gostei muito. Esse aqui. Então, é o sabonete que eu indico. São as duas marcas, tá bom? Então, a gente não repara no vídeo anterior, tá os batons aqui. Qual, assim, qual que é o nome, gente, que fala? Vamos dizer que nem tá escrito aqui. É antimosquito. Elas são antimosquito. Eu uso esse aqui da Johnson. Por quê? Eu acho, aqui em São José, quando faz calor, faz calor pra valer. E fica muito pernelongo, muito pernelongo mesmo. Então, eu tenho... Repelente, lembrei o nome? Surgiu. Eu tenho que usar repelente nela direto. E eu achei do Johnson muito bom. Esse repelente aqui. Eu achei muito bom pra ela. Fez um efeito bem legal. Realmente protege contra picadas. Só que, por mais que você passe, muitas vezes, assim, durante a noite, passou o período de horas, né? Que tem um certo horário pra poder durar esse produto na pele. Ele sai e, tipo, na mão, que não posso passar porque ela pode coçar o olho. Em outros lugares, assim, geralmente, ela tem uma picadinha no calor. Agora, protetor solar. Protetor solar pra bebê, sim, é muito importante você usar protetor solar no neném. Se você usa em você, e é uma coisa extremamente que você realmente tem que tomar um cuidado com a pele. Imagina com a pele do neném, que é bem mais sensível. Eu comprei a do Cenoura e Bronze Kids. E eu achei excelente. Porque eu usei nela na praia, eu usei nela na piscina. E realmente não teve nenhum bronzeamento nela. A pele dela ficou super protegida, que eu passava a mão. Eu senti a pele dela hidratada. Então, eu indico o Cenoura e Bronze. O último fator, que é o fator 70. Pra criança, é sempre bom comprar o fator mais alto que tiver. Porque a proteção tem que ser a mais alta possível pra pele do bebê. Ok? Agora, se o neném tá em fase de crescer o dente. Gente, essa fase é terrível. Porque eles choram, eles não querem comer. O nariz fica escorrendo. É muito complicado. Dá dó. Dá dó mesmo. E eu comprei o Nenê Dente. Que é essa pomadinha. Nenê Dente Gel. E essa pomadinha fez um efeito tão bom pra Sofia. Que ele alivia. Ele alivia muito o incômodo. Porque ele relaxa, né? Tipo, tem camomila. Então, ele dá aquela suavidade pro neném, tá? Então, eu super indico o Nenê Dente. Pra poder o crescimento dos dentes. E pomada? Gente, eu, particularmente, pomada. Eu uso a hipogloss. Mas somente em assadura. Que às vezes ela faz muito xixi à noite. E vai no outro dia acordar 10 horas da manhã. E fica... Por mais que a gente troca a fralda de madrugada com ela dormindo. Porque ela deita que a pedra apaga. Às vezes tem assadura. No calor, às vezes aqui, nessa área do pescoço dela, ela coça muito. Porque fica suando, dá aquela coceira. Então, também fica machucadinho. Então, eu uso hipogloss em caso de assadura extrema. Assim, não extrema, né? Mas assadura, quando tá no nível mais elevado. Realmente assou a criança. E nesses machucadinhos do calor que ela fica se coçando. E eu já fui na médica e falou que isso é normal. Porque coça mesmo. Até a gente fica coçando. Então, hipogloss eu uso só nesse caso. Eu uso a pomada que o postinho dá. Lá o SUS. Eu uso a pomada que o SUS dá. Sim, eu uso. Porque eu não tenho como ficar comprando pomada não, gente. É muito caro. Então, eu uso essa aqui. Acho que vocês vão se identificar. Essas duas, ó. Que é o que o postinho dá. Então, tá aqui que é até proibido pra venda. Não pode fazer comércio. E eu acho elas excelentes. Eu não tenho nada que criticar dessa pomada. Elas são excelentes. É a Vita Gloss. É, Vita Gloss. E Prat Gloss. São o nome das duas pomadas. E eu não tenho nada a reclamar com essas pomadas. Porque eu acho elas excelentes. Uma dica pra vocês. Os produtos que eu uso eu já falei. Então, agora vai uma dica. Sabe esse negocinho aqui. De tirar a meleca do nariz. Que é criança. Eu nunca usei no nariz da Sofia. Por quê? Eu acho isso aqui muito duro. E eu apertava e tirava meleca nenhuma. Pelo contrário. Sei lá. Parecia que empurrava mais a meleca ainda. Sim. Eu tinha que apertar e sugar. Mas nunca fez esse efeito com ela. Nunca funcionou. Então, o que eu faço? Sabe aquele remédio que você tem que dar pra criança. E a criança não toma. Sim. Você que é mãe, você sabe. Eu coloco o remédio aqui dentro. Que ele solta. Eu coloco o remédio aqui. A quantidade. Mexe na tampinha. Vira aqui. E o que eu faço? Coloco no pouquinho da criança. Pronto. Daí aqui você vai apertar devagarinho. E ela vai engolir o remédio aos pouquinhos. Sem choro. Sem grito. Sem segurar. Sem pernear. Sem nada. Porque a Sofia detesta tomar remédio. Então, eu vi esse negócio guardado. Eu falei. Gente. Eu nunca usei isso no nariz dela. Porque não funcionava. Então, eu usei pra colocar remédio. Tá sendo uma ótima opção. Então, todos os remédios que ela tem que tomar. É tudo aqui. Polivitamínico. Vitamínico de não sei o que. Tudo. É por aqui que eu coloco. Nela. Ok? Meninas. Eu espero ter ajudado vocês. Que são mamães. Quem não é mamãe. Quem vai ser. Quem tem neto. Quem tem bisneto. Que cuida do neto. Cuida do filho. Cuida de não sei quem. Então, isso aqui serve. Essa dica pra todo mundo que tem criança em casa. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida. É só comentar aqui embaixo. Se tiver dica de outro produto. Se tem algum produto aqui. Que deu alguma reação no seu filho. Também comenta aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Pra que mais pessoas vejam. Pra que mais pessoas saibam desses produtos bons que eu uso. Tá bom? E também muito barato. Porque esses produtos são todos em conta. Tá? Um beijo. Tchau.